Você intimidou muito uma pessoa com o teu jeito, viu? Essa pessoa mandou até uma mensagem no celular para uma outra, dizendo que ela vive de cara feia. Dá até medo de olhar para ela, ela é estranha. Escuta, pelo amor de Deus, porque o teu jeito colocou respeito e intimidou muito uma pessoa. Estou todo arrepiado. Hoje é 13 de fevereiro, uma quarta-feira, e eu vou te revelar algo muito. Fica aqui comigo, pelo amor de Deus. Porque tem uma pessoa que sente-se acuada, só que escuta. Porque você não tem obrigação nenhuma de sorrir para quem não quer o teu bem. Você hoje está com o rosto mais fechado. É uma mulher mais madura, mais centrada, porque já confiou muito em pessoa que te machucou. Ô glória, digita o teu nome aqui que o profeta vai estar orando por você. O profeta vai estar orando pela tua casa, pela tua vida e pela tua família. Aproveita e fortalece o meu conteúdo clicando aqui no coração. Dando uma estrelinha, um presente, um mimo, o Senhor lhe multiplicará. Você hoje é uma pessoa mais madura, mais centrada, que domina mais as suas emoções. Você é uma pessoa que evoluiu ao longo da jornada. E tem alguém que olha para você e não entende como é que você ainda está de pé. Muita gente, por muito menos, já havia desistido. Muita gente, por muito menos, já havia abandonado. Mas Deus tem sido o teu protetor. Deus tem sido o teu alívio, o teu socorro, bem presente na hora da angústia. E tem, sim, uma pessoa que se sente acuada, se sente insegura, se sente intimidada por você. Mas Deus está dizendo que não é para você dar ouvidos a quem não tem nada a te oferecer ou acrescentar na tua vida. Pelo contrário, manda-te dizer o Senhor, continua do jeito que eu te fiz. Do jeitinho que você está. Porque eu vou começar a fortalecer os teus passos. Vivificar a tua alma. Forjar mais o teu caráter. E vou trazer um tempo de fé, um tempo de restauração, de alívio para a glória do meu nome. E todos saberão que esse rosto fechado não é sinônimo de amargura, mas de concentração e, acima de tudo, maturidade.